Música A medida provisória 905 trata, entre outros assuntos, da criação de novos postos de trabalho para jovens. O vereador Marcos Henriques, autor da audiência pública, afirmou que as pessoas devem ter conhecimento de todas as mudanças propostas pelo governo federal, que, segundo o parlamentar, faz crescer o número de pobreza. Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade precisam de uma política social. Não é isso que a gente está vendo no nosso país, a gente está vendo cada vez mais a renda concentrar, o trabalhador perder dinheiro, os grandes empresários avolumarem os seus lucros, mandando inclusive remessas para o exterior. O IBGE divulgou um número interessante. O número de milionários cresceu 19%, enquanto que o número de pessoas que estão na linha da pobreza, a cada ano aumenta um milhão de pessoas, desde 2015. E existe uma disparidade muito grande nesse contexto. Enquanto eu tiver esse microfone aqui, eu vou estar denunciando, a não ser que me tirem. Enquanto não me tirarem, estarei denunciando, estarei defendendo aqueles que mais precisam, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, aqueles que precisam de uma voz no parlamento.